E uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram... Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E hoje nós não queremos mais que o mesmo Senhor descerá do céu. Nós queremos que ele já desceu do céu. Para cumprir a sua promessa. Ou nós vamos viver só do passado, olhando só para trás. Hoje, a nossa mensagem hoje é ele, mais uma vez, aqui entre nós. Porque ele prometeu que ele desceria e ele tem descido. Então, olha, as pessoas acham que ele ia ter um ciclo. Não, Senhor, irmãos, olha, sem ele aqui na terra, Jesus não virá. Jesus só virá quando esse profeta estiver aqui na terra. E a maioria desse povo que se chama da mensagem, nem vai saber, nem vai conhecê-lo. Deus, 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 Deus Legenda por Sônia Ruberti